1, 2, 3, GO! E ora boas pessoal, que vale comentarmos aqui mais um mitozinho Pois é pessoal, esta vez aqui um mitozinho de FIFA Ultimate Team Sim sim, Ultimate Team, não me estão a ouvir mal pessoal Eu decidi aqui voltar com a série de Ultimate Team E porquê? Exatamente por isto pessoal Eu vendi a minha equipa toda de TOTS italiana Que eu tinha e estou a tentar fazer uma equipa de TOTS Francesa Porque basicamente eu curto bem E quero ter o IBRA e essas cenas assim O único problema é que o IBRA Como vocês vão poder ver, se puderem aguardar em um segundo hit Que eu vou vos mostrar O IBRA aqui, como vocês podem ver IBRA MOB, não, IBRA, está aqui Prontos, vocês querem para procurar IBRA E bem tipo, 15 milhões 14 milhões, 13 milhões 15 milhões Isto é um IBRA normal pessoal Um IBRA normal, um IBRA carta preta Está a mesma cena tipo Não dá para, não dá para Basicamente um IBRA custa 15 milhões Seja ele como for tipo Pode ser azul, pode ser qualquer cena que seja Por isso eu não vou estar a comprar um IBRA normal A 15 milhões Beats please, não vou comprar De certeza que não vou comprar Por isso eu vou tentar juntar 15 milhões E vou tentar comprar um IBRA azul Quando aparecer, espero bem que Não demora vida a aparecer, mas pronto Basicamente é isso Porque o máximo que se pode vender um jogador na FIFA Para quem não sabe é 15 milhões Tem aqui 99 packs Mais 99 packs Depois eu desabri, deixem-me só ver se tem aqui pacotes especiais Que isso posso abrir, se tiver pacotes especiais Mas não tem E destes aqui também não tem Portanto, nós vamos aqui fazer um joguito E eu vou só comprar aqui algum ponta-de-lança Tipo... Não é isto que eu queria ver não Algum ponta-de-lança mais fraco da liga francesa Porque... Pá O IBRA é boss Mas está muito caro Para a situação Não pode ser Quando eu falo mais barato Pode ser um ponta-de-lança bom não mesmo Mas... Pá, não estou a ver quem é que quiser ser o IBRA Seja bom Tipo... O MENES Mas mesmo assim é uma bosta Não é? E há um jogador tipo Custa 600 coins Já deve ter passado há muito tempo Está aqui ligou Sou atário Vamos ver Então é lembrar-se para uma música aqui agora Está a brincar comigo? Vou procurar-me aqui MENES MENES Que é assim Este é ponta-de-lança não é? Aí está Vai sim mesmo este pessoal Vai sim este bosta Aqui 1300 GG Atribuir agora Equipo acho que está boa Eu nunca fiz um jogo com ela Por isso mesmo que eu queria trazer aqui Uma cenita no Ultimate Team Vou experimentá-la Porque há... Enviar para o clube Pode ser enviar para o clube Não há problema Prontos Nós estamos aqui na divisão para i5 agora Porque eu já... Já joguei Desci e tal e coisa E se ganharmos até vamos para a divisão 6 Já acho eu Não Mas para a divisão 4 Ganhámos e somos promovidos Ainda faltam 3 jogos Portanto se não ganhámos também é na paz Siga a jogar enquanto pessoal O man é de ficar ali um bocadinho Há quem de... Eu enganei-me Eu enganei-me Fica um bocadinho da expectativa Porque... Sabem como é que funciona Também se tiverem uma ideia melhor para uma tática Ou uma cena assim Digam-me Que não há problema nenhum E... Isto não pode ser Tem de ser um treinador da liga francesa Eu não sei se tem Liga 1 Não Não Aparentemente se calhar não tem nenhum da Liga 1 Mas não há problema Chega aqui vai-se aplicar Item treinador Ligas Mas tenho com a certeza Deve ter um Liga 1 Pelo menos uma Não Liga 2 Liga 2 Liga 2 não dá Pá pois Preciso ser da mesma liga Pá olha Fuck that pessoal 99 de química Está tudo Está-se na boanas Porque eu preciso treinador Porquê pessoal Porque tem aqui o Maicon A jogar a defesa direito Que é melhor do que o... Dani Alves podia estar Mas não era Dani Alves podia estar Era... Pá era um jogador de bosta qualquer Portanto fuck that Não vale a pena Pá mas é partir aqui para o jogo Que eu não quero que este vídeo fique muito grande Porque eu dou a gravar isto no dia da Beach Party Pessoal espero que se tenham divertido Quem foi à Beach Party ontem Quem está a ver Pá mais probável Não esta hora Isto é o segundo vídeo do dia Às de 9h30 Então você vai dar a ver Vamos lá ver Ligou Exato Sigo O gajo está sem lag É o que se quer Vou jogar agora Aí está Só call Uma time Média Não tem uma time nada especial Não está tipo Uou Esta equipa não Desculpa se tiveram um bocadinho de cara de Sonic Acordei a bocado Mas sabem como é que é Tem de se gravar e tal E... E cenas assim Prontos Vamos lá Matuidi Um preto do caralho Olha o caralho de um preto Ah Ultima etapa racista Não Nem por isso Matuidi Mete a bola em Rodrigues Que puta de jogador No final Não foi assim que está o jogador Mas foi o meu remate Já que ia começar bem A minha boa atitude Como podem ver Ali já um rematezito É o que importa Ele tentar mandar a bola para ali Consegue Aí está Aí está Caralho Segue Meneste da merda Meneste da merda Meneste da merda Ui Um passo perigoso Agora para o Hulk Isto tem lá o Thiago Silva Mano Thiago Silva também não brinca Caralho Thiago Silva Final do Thiago Silva Andando a brincar Caralho Ele não brincava antes Mas agora andando a brincar Que ele meteu o pé a bola E mandou a bola para fora Por favor senhor Um livre Isto aqui é perigoso Isto aqui é tipo um canto E... Aí está Bem tirado Quem é que está com a bola? É o Bassa que eu não conheço Mas é bom Portanto é o que se quer Ando lá caralho Matuini Está lá o védinho Ah caralho Não se conseguiu Aí está Está Ando lá Tu lá Tu lá Não Tu lá lá Caralho Tu lá lá Cruzamento Não consegue Outro cruzamento Alguém está lá Mas estava lá um cabeçudo maior À frente Ando lá Ando lá Corta Corta Não deixa essa merda Hulk 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 Falta Falta Amigo Está bem Amarelo 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 Compensa 100% worth it Antes um amarelo com um golo Sem dúvida alguma Sem dúvida alguma Nem se pensa duas vezes Ando lá Ando lá Caralho Ah O quê Ah Ah Está bem conhecido golo Estou 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 Mesmo assim vai ser canto outra vez Acho eu Acho que eles estão contra mim Yep Yep Quem é que vai bater Aqui vai bater a Hulk Vai marcar o canto Aí está Bem jogado Agora repor o jogo Força sério Está a brincar comigo esta merda Nunca ter um bocadinho mais short Ok Canto outra vez Canto outra vez Pessoal Pes cantos ou pês E lá dentro Talvez sempre a calhar cantos Sempre a calhar cantos Sempre a calhar cantos Como é que vai por entrar Óbvio Isto não é preciso ser Ter nenhum Doutorado Para saber como é que vai por entrar Não é? Caralho Falou-se não Não consegue pá Não consegue Passa de pizza Passa de Bosta mesmo Ah e anda lá senhor Aí está Passa por cima Oh my god Não pode chegar lá Chega Rodrigues pode fazer bonito Não consegue pá Não consegue pá Por que é que tentaste fazer bonito Rodrigues Só porque custa os 2 milhões Oh caralho Achas que Aí está Aí está MENES Foda-se Oh MENES Pá puta que te pariu Rapa mas é o cabelo Oh MENES A culpa foi minha Mas pronto Há culpa aos outros Não é? Não se pode assumir as culpas assim pá Não é assim tão fácil Assumir assim as culpas Não está brincar Como foi minha Vá lá Maicão Maicão está fora de posição Mas vai lá o Thiago Silva Tente ajudar Maicão Cruzamento perigoso Caralho Perigoso Muito perigoso Bola metida para a frente Oh 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 Pá puta que pariu Aí está a bola metida Não Aí está a bola metida caralho Aí está a bola metida caralho Aí está a MENES Tipo Goal É isso que eu tenho para vos dizer É isso Goal caralho Goal Na lá Pessoal Deem sugestões também Se tiverem para jogadores Possam meter ali Acolá Cenas e tal Já sabem Também se quiserem comprar coins FIFA coins boi Está aí na descrição Não FIFA coins boi Está aí na descrição Para desconto Para desconto Não Para um bónus de 8% a qualquer compra Não Não Foda-se ao Rodrigues Na lá Na lá Isso Bem jogado Na lá Na lá Isso Faço de shot Mas consegui buscá-lo Quer fazer um trocadilho Isso Bem jogado Caralho Que bergalhice Olha lá Corta a bola Larga Larga Deixa essa merda Deixa essa merda Se manda essa bala para fora Também era difícil ali Mas antes ó Está apertado e está fora Sempre ouvi dizer isso Portanto feito Na lá Isso Bem jogado Caralho Bem jogado Lá vai ser agora levar a bala para a frente Pode conseguir Rodrigues Mas É minha É minha É minha Pá É minha Não não é Com certeza que não é Já sabia que não ia ser Anda lá Mata a pressão Mata a pressão Mata a pressão Caralho Mata a pressão Só isso que é preciso Maranhão Maranhão Anda lá Pressão altíssima Não se conseguiu tirar a bola Não sei como Mas pronto Graças a Deus Gastei muita sorte Andá lá Andá lá Isso 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 Menezes Isso Menezes lá dentro Está lá dentro caralho Está lá dentro Está lá dentro caralho 2-0 2-0 Foda-se Menezes aqui a faturar O Menezes é fixe porque tem uma corrida boa E pronto O Ibra tem uma corrida um bocado mais chota Não sei se o Menezes tem mais que o Ibra Isso também estou a falar sem saber Mas eu acho que o Ibra tem uma corrida mais chota Mas pá Mas é o Ibra caralho Olha o Ibra tem um remate do Falcão Tipo O Ibra tem 98 remate Tem carta azul acho que é 98 Se não é 98 É uma merda assim 97 tipo E não caralho Aí está Aí está Lá vês e lá vês caralho E aí não conseguiu vir ao canto Não me acredito Não me acredito Não é possível isto Ai por favor senhor Já não é nada Mas já não vou correr aqui com o Menezes Não se vai gastar a setamina dele Não vale a pena E acabou a primeira parte Estamos a ganhar 2-0 Acalma os ânimos Continua a jogar assim Estamos a jogar bem Continua a jogar assim Tranquilo Só temos 2 remates Mas marcámos 2 golos Só temos 2 remates A baliza marcámos 2 golos Este Menezes Muita precisão Muita precisão pessoal Muita precisão Não dá cheiro Vá lá Jogo em pausa À espera do adversário 10 anos depois Dormi Dormi Vá lá rapaz Estava a fazer substituções Pá não me deu ninguém Que me tivesse medo Está-se bem Olha lá Exatamente Loucas Aí está Caralho Quase quis partir A todos só fazer simulações Mas não deu Não deu pá Já era demais Fiz 3 ou 4 simulações Já estava a querer Aumentar o meu skill E não se aumenta assim Bem virado O jogo Não não foi Não foi porque O tu lá não O caralho Este gajo está deste lado Que não sei quem é sequer Não é o É o Rodrigues Já o Rodrigues não tem nada a ver Esqueci-me disso O Rodrigues é dos gajos Que para mim Está mais mal feito no FIFA Não tem nada a ver Com a vida real Mas pronto Senna Balbuenas Não 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 Estou 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 Não pode Não pode Não pode Como é que é possível Foda-se Enfim É isso Mais merda Mais filmes Olhem para isto Vejam Tanta gente ali Ninguém se mete à frente Na boa 2-1 Estamos a ganhar na mesma Aí está Rodrigues a fazer ali A meio lua Fazer agora A badalhoca Rodrigues Não consegue Não consegue Capcear Mas tira a bola Não tira Caralho Tira Para a puta Que te pariu Não tira Aí está Mete a bola Na frente Não mete nada Afinal foi Infanada A bola Caralho Mete a puta Da bola Na frente Isso Bem jogado Caralho Pumas Caralho Foda-se Cabeça de pizza Foda-se O que é que ele se foi meter à frente O que é que estás aí a fazer Da tua vida Rodrigues da merda Enfim Enfim Se calhar tinha saído aqui um golo E olha Não foi Não foi por causa desta merda Foda-se Peço desculpa aí o berro Mas pronto Deve de ser Aí está Menezes Foda-se Defenda Defenda Como é que ele me defende Isto Caralho Na boa Na boa Cantos ao pé Cantos ao pé Andá lá Andá lá Afinal não Afinal não Bassa da merda Mas é nossa Não é mesmo Andá lá Bassa Bah puta que te pariu Tá bem Um tijolo na cabeça Oh caralho Andá lá Isso Bom Bem jogado Bem jogado Bem jogado Está lá dentro Caralho Não está Não está Não está Não está Andá lá Andá lá Cruzamento Pode estar Está lá dentro Caralho Está lá dentro Oh Bassa Melhor jogador de sempre Há bocado disse mal de ti Peço desculpa Peço desculpa Rapaz Melhor jogador de sempre Melhor jogador Pessoal Melhor jogador Não estou a brincar Mas pronto Foi um bom golo Um bom golo Aceitável Ao fim de mil tentativas Bassa meter a bola lá dentro Andá lá Menezes Pressão Pressão aí Já sabes como é que funciona Não é só Menezes É todos Lá vais a correr Toto Não Não deixa Caralho Ui Se fosse o Sirigu Já estava lá dentro O que vale é que é um Acho que eu nem sei o nome Que é o Rufier Nem sei qual é o outro nome dele Mas calhar Acho que é Rufier Este Ou Rufier É o de italiano Não Rufier é esse Seppis Ou Seppis Ou Ou caralho É que é italiano Andá lá É o Rufier E aí Cabeceia caralho Ah Não Não Isso Isso Ganha a bola Foi zero Bem jogado Caralho Era com mais força A bola foi minha Ai Andá lá Não deu Calma Calma Bem jogado Se calhar não Foi com muita força Ah não Bem jogado ainda O que Ah pá Puta que pariu Ele está no chão Todo torcido Levanta-se em dois segundos Oh 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 Ei Cibarcos Fug lógico Fug lógico E aí Lógico Oh O que é que é o chão Destrói-se Destrói-se Já nem sei dizer direito Foda-se E agora quase que era golo Ali Roberto Carlos Ah Roberto Carlos Está a jogar Já não joga Não não Afinal joga Está aí Está aí Roberto Carlos Pronto Estamos a ganhar 3-1 É o que importa 3-1 3-1 3-1 É o que importa Dá lá Bola para a frente Bola para a frente Rufio Não brincos com a situação Está Capseamento Está Meneza Consegui sair a jogar Caralho E aí Parecia que ia ser Melhor jogado Mas não Mas não Não Isso não Assim não Não Tira Tira Para a puta que te pariu Vai pedir falta Para a puta que te pariu Pessoal desculpem os palavrões Mas Estavam a ser abusados Os palavrões Mas pronto Rufio Ganho na defesa Ganho na defesa Este careca Ai Andá lá Andá lá Andá lá Cricito Oh caralho O onda O onda é um japonês Acho eu Que tem 81 Julio que seja 81 É isso É isso Menezes Menezes Caralho Andá lá Isso Sandra Rodrigues Está bem jogado Fogo Não Não Bola aposta A sério Enfim Enfim Não 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 podes Não pode dar a acontecer Não pode Como é que esta merda é possível Pessoal Expliquem-me Como é que isto é possível Pô Mas esta Agando arremato Vai na recarga Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Não pode marcar outro Eles estão a brincar comigo Só pode estar a brincar comigo Não Não Eu quero que esteja Tirar a bola Eu quero que esteja tudo Olha lá Bem jogado Não há ninguém E chuta-se para canto Bem jogado Bem jogado Se calhar havia a legenda Podia ter passado Talvez Não sei Mas como eu não estava a ver ninguém Decidi fazer isso Foi para canto Está lá dentro Caralho Está lá dentro GG Acabou o jogo Acabou Se ele marcar dois gols agora Opá Foda-se Para aí Eu não digo mais nada Mas pronto Não é possível Não é possível Anda lá Anda lá Rapaz Anda lá Corta Não está Está parado Está parado Fogo Anda lá Não Rufier Bem jogado Não é não Para Rufier É não Para isso não acontecer E para Rufier Porque defendeu bem Quem é que é O Crisito Outra vez Ele vai trocar Mete sempre o Onda Não sei o que Que as gajas Tenham as cenas dos cantos Acha que vai Bater muito melhor Anda lá Anda lá Não 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 com certeza deixa-me ver aqui como é que é a situação mudou outras para a onda, comecemos um bom corte não era isto que eu queria fazer mas pronto, lembro-se de fazer isto está tudo está tudo acabou o jogo, não é não não é lançamento está a meter a bola lá no fundo está a domínio não acabou, não acabou é canto, é canto anda lá, anda lá menés, menés lá dentro não, não está, não foi lá dentro foi bem jogado mas não foi lá dentro pessoal, GG sinceramente espero que vocês tenham gostado deixem o vosso like se vocês querem outra vez que a série do Ultimate Team volta aqui em grande ao menos o jogo final foi o Menés, teve 9.4 o Ruffier teve 8 vamos ver agora os status finais que eu não vi não sei se quer nós tivemos 11 de remato à valise, ele teve 7 portanto pessoal merecemos a vitória nitidamente pessoal é isto, daqui o Ultimate até o próximo vídeo não se esqueçam de deixar o vídeo não se esqueçam de deixar o likezinho no vídeo favorito, também partilhar com os vossos amigos que é muito importante pessoal, vocês pensam que não mas é muito importante mandarem a 1 ou 2 pessoas já ajuda imenso e depois pessoal também fazerem uma cena que é seguirem-me no Facebook, no Twitter e no Ask e em brevemente também no Instagram porque eu estou a pensar em criar redes sociais todas, vou falar como vocês já sabem que no Ask eu tento ir lá todos os dias quando posso também há dias que não posso mas é isso pessoal aqui foi o Ultimate, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí